Que loucura eu ter que vir aqui fazer um vídeo como esse, mas vamos lá. Hoje eu acordei com uma notícia revoltante, absurda, indigna, que me embrulhou o estômago e fez com que quase eu vomitasse na tela diante das inverdades descabidas que eu li. Pegaram um vídeo totalmente fora de contexto, onde nós estávamos tendo um final de semana precioso, com amigos mais chegados que irmãos e uma quase sobrinha minha, que é filha dos meus amigos preciosos, que inclusive estão aqui comigo agora, recebe um abraço meu, como ela está acostumada a receber de todos nós, e ela se sente a protegida, a amada, e ela não por desconforto, mas porque estava ali numa euforia de uma brincadeira em que o Wesley joga uma torta na cara do Tiru e ela vai comemorar, brincar isso, se afasta, e eu puxo a minha camisa, e eu puxo a camisa porque eu travo uma luta contra a balança, e em muitos momentos me sinto desconfortável com o meu peso. Vocês vão ver em fotos que eu vou postar nos stories, que eu fico atrás dos meus amigos, às vezes eu coloco uma almofada na minha frente, puxo a camisa pela questão do peso, não por maldade, que só os maldosos e que tem um demônio nos olhos viram. E hoje eu estou aqui não para me posicionar pelas pessoas que me conhecem, porque todos me amam, todos estão desesperados e preocupados comigo diante de uma injustiça de tal tamanho e gravidade. Mas eu estou aqui junto com os meus amigos, sabe por quê? Porque isso tem que parar. Muitas pessoas se suicidaram, estão em depressão profunda, com grande desequilíbrio emocional ao se verem em acusações tão terríveis como essa. Mas eu sei quem eu sou, minha família sabe quem eu sou, meus amigos sabem quem eu sou. Desde os 15 anos eu tenho tido uma caminhada edificando pessoas, elevando Jesus para outros, não como religioso, mas como alguém que ama a Deus. e toda a minha conduta jamais será destruída por uma tentativa de assassinar. Não a minha reputação, porque eu não tenho nem apego a reputações, eu tenho apego aos meus valores, aos meus princípios. Eu odeio isso do que estão me acusando. E por isso estamos aqui para fazer esse vídeo. Estou com os meus amigos mais chegados que irmãos Bruno e Rebeca aqui, que são os pais da criança. É verdade, o André frequenta a nossa casa praticamente diariamente e o que ele nos ensina é isso aí, é muito amor, é muito conhecimento que ele nos traz. E quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente estranha porque é uma coisa cotidiana nossa. Um abraço a um filho meu, a minha filha, é um negócio que realmente está no nosso dia a dia. Então é muito esquisito a gente ver tudo o que está acontecendo. Ele realmente é um grande amigo, a gente acredita nele, a gente confia nele, a gente está sempre juntos. Então o mais chato aí é expor a nossa filha numa situação dessa. Eu acho que o fato é que não é o André, a nossa filha que está sendo exposto a isso aí, que eu acho que realmente isso aí deveria ser dado basta, deve ser dado um fim porque expõe a criança. Não é amor? A gente realmente dói. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso inaceitável porque o André é de dentro da nossa casa, o André é o nosso irmão e toda essa situação que ocorreu, como vocês viram no vídeo, nós estávamos lá, nós estávamos perto, nós todos estávamos brincando e pessoas maldosas tiram coisas de onde não existem. Então assim, isso para mim é inaceitável realmente. Eu acordei assim triste com tanta notícia que se impede em cabeça, que me deixa realmente assim triste. porque o André, ele é o grande homem de Deus. O André, ele nos aproxima sempre, sempre mais e mais de Deus. Tanto nós como os nossos filhos. E eu quero muito que não por mim apenas, mas por tantas pessoas que são acusadas de maneira injusta e de maneira descabida, minha equipe criminal possa acionar todas as situações que possam e tenham um encabimento para que aqueles que me acusam e que estão afirmando algo sem prova e por aquilo que viram nas suas próprias cabeças sejam acionados criminalmente por causa disso. E eu só peço graça a Deus para que eu consiga liberar perdão para pessoas tão infelizes, que tentam infernizar a vida dos outros porque vivem nos seus esgotos tentando acusar o próximo. E eu não vou aceitar, eu vou ter equilíbrio emocional, sabedoria e passar por esse momento forte sabendo que eu sei quem sou e todas as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou. Minha mãe está passando mal em casa, desesperada por uma acusação tão grave do filho dela que ela conhece bem junto com milhares de pessoas que estão tentando me proteger por aí. Mas fiquem bem, eu vou ficar bem e isso vai passar. E vai cooperar, porque está escrito também na Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu sei que isso vai passar. Deus abençoe todos vocês.